Fala galera, bem vindo a segunda vídeo aula que nós estamos fazendo aqui sobre masterização Então isso aqui é a parte 2, se você ainda não conferiu a parte 1, clica aí no lado, vai estar na playlist Veja, é muito importante, cada parte é continuidade Então, na última parte eu falei sobre o mixdown e eu aproveitei que eu tava fora da câmera e eu limpei todas as frequências Tá vendo aqui? Esses amarelinhos significa que tem um efeito aplicado no canal, que no caso o efeito é o único parametric que tá funcionando Nada de mais Agora vamos ver, eu mostrei no outro vídeo, eu usando Wave Candy Tá, deixa eu ligar ele aqui Vamos ver só como é que ficou, se limpamos mesmo, tipo, limpamos uma boa parte Tá, dá pra ver que obviamente a gente fez um ótimo trabalho limpando e agora a gente consegue analisar e ver aqui no espectro as frequências certinhas e o que é o que E dá até pra visualizar e perceber né, que parte é o que dessa coisa toda Então deixa eu só coisinha aqui no computador Vamos lá, tava ajustando aqui o áudio Eu acho que o último vídeo ficou um pouco baixo, então esse eu vou deixar um pouquinho mais alto Depois de qualquer coisa eu revejo e regravo Um truquezinho muito esperto que eu faço pelo menos É que eu sei que essa área aqui O kick É necessário, tipo, o kick é a parte grave E o resto é o resto, então como a gente já separou todos os efeitos Mesmo se a gente ainda for escutar Deixa eu abrir um Wave Candy aqui Agora eu boto um Wave Candy por canal E agora eu vejo como é que tá a situação em geral Só dos efeitos Vamos lá Mesmo esquema que eu fiz no último Porque o ponto bom de uma boa masterização É você saber analisar e ver o que tá acontecendo Então vamos ver se aqui embaixo na área Qualquer coisa abaixo do 500 Eu vou ficar triste Então a gente vai ter que limpar com mais força Tá muito suja ainda Então a gente vai ter que limpar com mais força Como é que a gente faz essa limpeza mais pesada, né? Tipo um vênis poderador Sei lá, não, brincadeira Vamos usar o nosso Maximus Mas como é que a gente vai usar o Maximus nesse caso? Como a gente sabe que 500 a gente não quer nada abaixo de 500 Então a gente vai ligar bandas A gente vai vir aqui Procurar tudo em 500 Que é toda essa área aqui Deixa eu só monitorar Então tudo abaixo de 500 Você faz o seguinte Então olha O Maximus vai abrir certinho assim Então você arrasta o vermelho Que dá pra ver aqui que o vermelho é o low Se arrasta até na zona do 510 Assim mais ou menos Você pum Zero ela toda Agora vê a diferença Eu vou ligar o nosso Wave Candy Pra gente ver como é que tá a limpa agora Um pouco melhor Com o Maximus É muito mais sujo, tá vendo? Cara, o efeito é imediato Cara, o efeito é imediato A gente viu como é que a gente limpou aqui Tudo tá ali mais limpo Mesma coisa Tudo que não é grave A gente faz isso A gente vem aqui na percussão Mesmo esquema O último O último hack É sempre o Wave Candy Que é o nosso monitoramento A gente Faz a window dele ficar enorme A gente abaixa e a gente Aumenta a escala aqui Vamos ver como é que tá a nossa percussão em geral Vamos querer limpar tudo aqui na faixa de 400 Então é o mesmo esquema Tá? A gente vai vir aqui Vamos abrir o Maximus No canal No bus principal Porque então Em vez de a gente limpar Cada canalzinho individual A gente limpa tudo de uma vez Abre o Maximus Mesmo esquema Ele clica nessa bolinha Vai nas bandas Puxa até 400 Mais ou menos Até onde a gente quer Dá pra ver as frequências aqui em cima Presta atenção aqui Tá vendo que a gente vai até 400 E abaixa tudo Pô Tá bem melhor Realmente Tá mil vezes melhor Tá limpo Então a gente já não tem muita coisa Interferindo Com o nosso baseline Com o nosso kick Então Mesma coisa com vocal Mas só que com vocal Mas só que com vocal Um pouco diferente Vamos ver onde Primeiramente Onde vocal em geral Está batendo Trazendo o nosso wave candy Aqui novamente Eu só estou usando Tipo métodos e plugins Dentro do FL Studio Para simplificar a vida De todo mundo Que reclama que eu uso Um plugin de fora Vou fazer isso tudo Só com o FL Como vocal realmente precisa De um pouco de grave Eu vou cortar qualquer coisa Abaixo de 130 Tá então vamos lá Nas bandas Vamos procurar 130 Aqui 130 Abaixou Tá Agora a mesma coisa A gente vai fazer com kick Com kick Com tudo o nosso baseline Mesmo esquema Wave candy Arrasta ele para baixo Aumenta a escala Fechou aqui então E Novamente Maximus Traz ele aqui para cima Vamos ver O que que a gente não quer Eles estão aqui em cima O que que a gente não quer Eles estão aqui em cima É que Todo mundo sabe Eu cansei de já falar isso aqui no canal Que abaixo de Clinton O ser humano não escuta Então não há necessidade De ter isso aqui Opa calma que deu um tapa no microfone Opa calma que deu um tapa no microfone O que 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 O que que Agora eu vou aplicar o compressor Tá ligado A gente vai fazer o compressor E um pouco de gator Não Então eu vou trazer meu massive Eu quero só escutar o massive E o kick Que eu acho que é isso aqui Deixa eu só selecionar assim então Como eu disse que eu não ia usar nenhum plugin fora Agora a gente vai fazer o nosso Qual o nome Cara o nome fugiu da cabeça Caralho O nome fugiu da cabeça agora Gator Não Porra qual o nome Sitechain Tá Mas a gente não vai fazer tão forte assim né Então a gente vai subir no gross beat Eu cliquei aqui ó Eu cliquei e vai vir aqui no site chain Tá Então a gente vai decidir escolher tudo isso aqui ó Deixar tudo aqui no menos quatro Escuta O que que eu tô fazendo O que que eu tô fazendo Basicamente eu tô tirando a força De entrada do baitline Que é aquele von Muito forte E eu tô Tirando só um pouquinho Tipo abaixando ele só um pouquinho Pro kick ganhar espaço Assim tá muito sujo Assim já tá mais limpo Tá E o kick ele tá um pouco baixo Né Dá pra escutar Então eu vou fazer o seguinte Eu vou refazer essa parte aqui ó Tá Beleza Já trouxe o kick E a gente vai novamente no Maximus Mas agora eu só vou usar um preset que eu uso aqui normalmente Que é o kick pump Seguido de um sausage fatner Ah não Mentira eu não posso usar Eu não posso Peraí Não posso usar um dos plugins que eu ia usar Porque não é um plugin default Então Vamos ter que fazer com o outro Então Vamos ter que fazer com o outro Deixa eu só escutar o kick Tá Vamos trazer o kick bem agora Deixa eu usar um dos presets O que você O que que você faz Quando você tá em dúvida Os presets eles não funcionam pra sempre Então o que que você faz Você acha um que você gosta Né Vamos lá E você começa a mexer nele E você começa a mexer nele Peraí Peraí Tá Aqui Perfeito Tá E a gente vai aplicar um compressor Além do que eu já apliquei né Então o nosso fruto limiter Como sempre Liga no modo compressor Liga no modo compressor Eu quero deixar ele aqui Calma O que eu tô fazendo O que eu tô fazendo Pra quem não conhece compressores É basicamente definindo o quanto De kick vai ser abaixado Pra dar espaço pro bass Logo em seguida Mas como Mexendo no ataque Mexendo no release O que que isso quer dizer O ataque É a velocidade que o compressor vai agir Quando o kick passar de um certo ponto E o release vai ser o quanto que ele vai soltar Então eu gosto de um release rápido Peraí 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 O Se inscreva no canal Se inscreva no canal A regra do reverb e do delay Que eu vou apresentar na próxima aula Então fique ligado aí Então gente, beleza Quem gostou desse vídeo, dá um like, curte aí Se inscreve no canal Dá um like nos outros vídeos da playlist Segue aí minha página do Instagram que tá aí embaixo Se tiver uma dúvida, me chama por lá Então gente, vejo vocês na próxima vídeo aula Valeu